A gente continua falando de amor, é assim, é? Tem muita gente aí fazendo uma pergunta como essa que eu vou fazer aqui agora, quer ver? Diga logo o que te trouxe aqui Fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar tão de repente O que te fez pensar na gente Por que voltou aqui Fala que você não me esqueceu Que a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar seu pensamento O que tocou seu sentimento Por que voltou aqui Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a terra vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro O que te fez por um momento E perder solidão Será que foi saudade O que te fez quebrar a cara Sou doença que não usara Dentro do seu coração Fala que você não me esqueceu Que a solidão não doeu só em mim O que fez por um momento O que fez você mudar seu pensamento O que tocou seu sentimento Por que voltou aqui Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a terra vira santa E quer voltar pra mim E quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro O que te fez por um momento E perder solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não usara Dentro do seu coração Será que foi saudade Será que foi saudade Que te machucou por dentro O que te fez por um momento E perder solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não usara Dentro do seu coração Será que foi saudade Será que foi saudade Que te machucou por dentro O que te fez por um momento E perder solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não usara Dentro do seu coração Fala que você não me esqueceu Fala que você não me esqueceu Obrigado Obrigado